O prefeito Anderson Barreto explica que o propósito com o programa é dar mais agilidade aos serviços. O programa Coronel Vivida Mais Digital foi lançado há pouco mais de 30 dias. Esse programa, ele contempla serviços via aplicativo celular, cujos serviços são estendidos à população aqui do nosso município para que eles tenham um contato mais próximo com o poder público e possam também fazer as suas reivindicações, as suas sugestões, colaborar com a gestão. Principalmente facilitar a vida do cidadão em alguns setores. Como engenharia, setor de tributação, setor de obras e viação, urbanismo, dentre outras. Quando nós criamos esse programa, Coronel Vivida Mais Digital, nós propunhamos facilitar o munícipe, o acesso do munícipe aos serviços que o município oferece. Por exemplo, nós criamos um aplicativo denominado E-Cidadão. Esse aplicativo possibilita que o munícipe sugestione... Outra modalidade é o E-Obras. Esse aplicativo, a pessoa pode justamente fazer as suas reclamações, por exemplo, quando há um buraco na sua rua, que o município, que o poder público precisa lá fazer um reparo, quando há um problema na calçada, quando a iluminação pública é deficiente. Então, através desse aplicativo, o E-Obras, o contribuinte, o munícipe, o cidadão, ele pode estar colaborando com a administração para que a administração possa resolver os problemas mais comezinhos do cotidiano. De acordo com o prefeito, outros aplicativos estão em fase de implantação. Um deles é voltado para a saúde. Vai possibilitar que o contribuinte, que o munícipe, ele possa fazer o seu agendamento de algum exame, de alguma consulta, enfim, utilizar a estrutura do serviço público sem precisar comparecer presencialmente às nossas unidades de saúde. A alternativa digital, auxiliando nas questões do dia a dia. Nós queremos desburocratizar o serviço público, facilitar o cidadão a ter acesso a esses serviços que o poder público oferece, e também dar esse conforto ao cidadão que não precisa ficar se deslocando entre um setor ou outro, entre a sua residência até a prefeitura, entre o seu estabelecimento comercial até a prefeitura. Então, nós entendemos que isso foi, de certa forma, um avanço, em especial nesse período que nós vivemos, da tecnologia, onde a tecnologia está presente no cotidiano. Então, por que nós não utilizarmos as ferramentas que nós temos à disposição no dia a dia, e também fazer com que essas ferramentas colaborem com a eficiência e com a desburocratização do serviço público?